Agora você acompanha o que o Padre Tony Batista, Vigário-Geral da nossa Arquidiocese, nos preparou para bem vivermos este dia. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Tomemos a Palavra de Deus nas mãos e no coração. Hoje São Marcos, no seu Evangelho capítulo 9, nos diz o seguinte, os discípulos saíram e encontraram uma situação que eles não gostaram. Voltaram e disseram, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. E Jesus disse, vocês não devem proibir, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Que bonito, meus irmãos, porque muitas vezes nós imaginamos que só nós somos verdadeiros, que só nós estamos salvos, que só nós somos donos da verdade. E não é bem assim, não. O Espírito Santo de Deus sopra onde quer e quando quer. O Espírito Santo independe das nossas fronteiras, dos nossos quadros, dos nossos cofres. O Espírito Santo é liberdade plena. E eu repito, ele sopra onde quer e quando quer. Não apenas nós somos verdadeiros, outros são também. Não somente nós falamos em nome do Senhor, outros falam também. Não somente nós somos verdadeiramente filhos de Deus, outros são também. Por isso, precisamos conviver com o diferente. Conviver com pessoas, até mesmo de outras crenças, de outros credos. Deus está lá também. Jesus Cristo não é privilégio só nosso, não. O seu coração abraça o mundo inteiro. Então, quem não é contra Jesus Cristo é a seu favor. Por isso, vamos viver assim como irmãos e irmãs. E muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.